O que é o professor Nildo? Vamos dar início a nossa videoaula no livro didático vocês volume 2 página 23 Surpresa de Hannity, a peça Hannity é repleta de curiosidade Hannity é um personagem extremamente inteligente Mas seu nome de origem nórdica quer dizer tolo ou esperto Que finge ser tolo um dos filhos de Shakespeare Morto ainda criança, chamava-se Hannity Nome que tem essa mesma origem Outro elemento interessante é que Hannity, Shakespeare, apresenta uma peça Dando dentro dessa peça o que configura o uso de metalinguagem O que é uma metalinguagem? É quando o artista em sua obra faz referência à própria linguagem artística Nas artes visuais, por exemplo, há metalinguagem quando o Victor se retrata pintando Uma peça dentro de peça Ao saber que uma trupe de atores passava por sua cidade Hannity decide contratá-los para interpretar uma peça Ao conversar com eles, o príncipe se comporta como um diretor teatral Dando dicas como estas Fale essas falas como eu as pronunciei Língua ágil, bem claro Se é para berrar as palavras Como fale tanto de nossos atores Eu chamo o pregoeiro O que é um pregoeiro? É aquele que a pregoa, que anuncia E faz propaganda de algo Público para dizer minhas frases Ajusta o gesto à palavra A palavra ao gesto com o cuidado de não Perder a simplicidade natural Também em uma das cenas Hannity oferece indicações Aos atores que irão interpretar A roteira, mesmo atualmente Muitos atores ainda poderiam ser Criticado por Hannity Por gritar, inventar textos Aleatoriamente E fazer de tudo para obter o reino da plateia Também tem a premiação da companhia Wangalu Tum Tum Mostra que o teatro de Shakespeare Pode ser apresentado às crianças Sobre a forma de adaptação criativas Esse grupo é o pita de modo inusitado por adaptar tragédias Em vez de comédias Assim também tem questões dedicadas como vingança e morte Que são abordados com a leveza de um trabalho conduzido por atores que são palhaços Nós temos também a peça Nós temos também a peça O príncipe da Dinamarca, por exemplo Que inicia-se em um cemitério Onde dois covelhos, chamados ser e não ser Desenterram antigos personagens de Hannity Com o aspecto da De caveirinha Achou? Nada! Nada! Essa cabelinha encraçada aqui, ó, é o Iorik. O Iorik era o povo lá do castelo. Mas agora ele tá louco! Eu acho até que os outros lá do castelo começaram a ficar tristes depois que o Iorik morreu. Eu vou chamar de novo! Calado! Também temos a diversão popular. No tempo de Shakespeare, os teatros ingleses apresentavam diferenças marcantes em relação à maioria dos teatros atuais. Um típico palco elisabetano chamado assim porque se popularizou durante o reinado da rainha Elisabeth em 1533-1603. Era feito de madeira em formato circular ou poligonal. Construído a céu aberto, só permitia a apresentação de espetáculos à luz do dia sob condições climáticas. Muitas dessas peças, elas são adaptadas por algumas companhias de teatros. O que é adaptação em artes teatrais? São transformações de uma obra em outra por meio de reescrita, cortes ou adições de elementos, mantendo ou não a excerta do material original. Esses processos acontecem de várias maneiras na arte. As peças de Shakespeare, por exemplo, ganham continuamente novos formatos, como de filmes e histórias em quadrinhos. Nós temos aqui o palco superior ou sacada. Aqui embaixo, nós temos o palco inferior. Aqui assim, nós temos o espaço para o público assistir a peça em pé. Esse daqui, ó. Tá? Aqui nós temos aqui também, próximo aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, o palco exterior, esse aqui, com alçapão. E aqui nós temos camarote e galerias, os camarotes e galerias aqui, ó. Para assistir as peças sentadas. Essas aqui são algumas características do palco. A céu aberto. Eles se apoiam nesta lei sálica para não aceitar vossa reivindicação. Posso eu, por direito, ter esta pretensão? Que arrecaia o pecado sobre minha cabeça, temido soberano. Lutai por vosso direito. Desfraudai vossa bandeira. Vossos irmãos, reis e monarcas da terra, assim como vossos antepassados, desejam todos que vos lanceis a essa conquista. Jamais um rei da Inglaterra teve nobres tão ricos e súbditos tão leais, cujos corações deixaram aqui na Inglaterra e se estabeleceram nos campos da França. Deixai que eles lutem por vós, meu soberano, com sangue, espada e fogo por vossa causa. Para ajudar, nós, do clero, vos oferecemos uma soma considerável. Uma soma jamais oferecida a vossos antepassados. Chamem os mensageiros enviados por teu fim. Agora que já nos decidimos e com a ajuda de Deus e vossa, os nobres tendões da nossa força, a França sendo nossa, se curvará a nossa vontade ou será destruída. Agora estamos todos preparados para saber a resposta do nosso primo Delfim. Vossa Majestade mandou reclamar na França alguns ducados por direito de vosso grande predecessor, o rei Eduardo III. Em resposta à reivindicação, o príncipe, meu senhor, diz que vós sois muito jovem para isso. Portanto, ele vos envia algo mais apropriado, este pequeno tesouro. E em troca disso, ele não quer mais ouvir falar em vossa reivindicação. Assim, fala o teu fim. Que tesouro, tio. Bolas de tênis, meu soberano. Estamos felizes por teu fim ser tão amável. Pelo presente e pelo trabalho, nós somos gratos. Quando entelirmos estas bolas com nossas raquetes, nós chocaremos uma batida na França que arrancará a coroa do pai dele. E nós entendemos bem. Ele nos faz lembrar nossa imaturidade sem medir o uso que fizemos dela. Mas dizia, Delfim, que manterei minha dignidade, agirei como rei e mostrarei-me a grandeza quando subir ao trono da França. E dizei ao amável príncipe que esta brincadeira transformou estas bolas em espadas e que ele será o culpado pela devastadora vingança que está por vir. Pois milhares de mulheres perderão seus maridos por isto. Mães perderão seus filhos. Castelos virão abaixo. E milhares que ainda não nasceram terão motivos para amaldiçoar o escárnio de Delfim. Assim sendo, ide em paz. E dizei ao Delfim que sua filhéria perderá a graça quando eu transformar seu sorriso em pranto. Eu espero que esta videoaula dê um bom suporte para o aprendizado de vocês. Vou deixar uma frase aqui de Fernanda Simões Rodrigues que ela fala assim O aprendiz é um mestre em formação. Bom estudo. O aprendiz é um mestre em formação. Obrigado.